E aí clã Showdown aqui de novo, hoje a gente está voltando com Orion The Will of Wisps Metroidvania é sensacional para Xbox One e PC A gente vai jogar hoje túneis da meia-noite, talvez explorar mais um pouquinho Um vídeo de 30 minutos, 30, 40 minutos E vamos lá, vamos brincar Muito bem, no último vídeo a gente teria que ir para cá, nos dentes silenciosos Através por essa cidade aqui, mas a gente acabou voltando e se esgueirou aqui E toda esta área E entramos no túnel através de um código e através de um sinos E é isso, agora a gente vai ter que continuar a brincadeira daqui E olha, nessa versão, no 2, ele está armado até os dentes Com espada e arco e flecha, e a gente comprou uma marreta também E a gente chegou em uma área interessante De túneis, ó Vocês já podem ver que tem fragmentos, né Aqui a gente vai brincando de portais Temos que pensar em portais Ó A gente já chega nesta parte de cima E fala aqui com um cartógrafo chamado... esqueci o nome É sempre o mesmo texto, é sempre o mesmo texto A gente compra o mapa dele E dá uma força Vou chamar ele de Cornifer Muito bem Está aí o mapa E ele já tem até no mapa O traço dos túneis E onde estão os fragmentos que a gente precisa buscar Vamos lá Ó Aí a gente volta nessa brincadeira de ficar pulando Pegamos o primeiro fragmento A gente vai aproveitando o fim do momento aí Para dar um pulo para cima É momento? Falei com tanta confiança E aí Cospe, 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 cospe Opa A saranha tá pensando na vida Não deixou ela nem respirar Aqui é o que a gente precisa buscar É uma side quest que a gente está fazendo Caso alguém tenha perguntado O que está acontecendo aqui Por que a gente está fazendo isso Aqui tem uma área para pular Vamos explorando os túneis Olha que dá para bater naquele bicho Olha que dá Olha que beleza Não, não, não Saímos de um lugar mais alto Não foram grandes avanços O que se a gente descer aqui Claro Aqui é a da ruim Uma alavanquita Mais um obstáculo removido Mais um não O primeiro obstáculo removido Você está falando loucuras parece Nossa HP não está grandes coisas Vamos tentar Eu sabia que ia dar ruim O importante é pegar o fragmento O importante é pegar o fragmento Muito bem O que tem que ser feito aqui? A gente vai morrer A gente vai morrer muitas e muitas vezes Nesse ponto Vamos derrotar esses inimigos Para não ter complicação Para não ter complicação Onde saímos? Que legal O ideal é fazer o seguinte Descer por aqui Olha que beleza Deu tudo certo Nossa Nossa Vamos ter calma O que é isso? Não precisa engolir uma coisinha aqui O que é que você cuspiu em mim? O que é isso? 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 É só um lugar totalmente longínqua Bom Bom mesmo hein Vamos tentar alcançar lugares mais altos Aquele esquema da cinética Boa Boa Olha isso aqui Vai ser super fácil Nossa 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 Tá bom Não é o ideal Mas deu certo A gente conseguiu pegar Os quatro fragmentos E exploramos Aí quase tudo Falta só um pedacinho O que é que tem ali? Vai fora cara Hum Pode ir mesmo? Tem que ir Tem que subir aqui É verdade O que é que tinha ali? O que é que tinha ali? Vamos lá Cosme Vamos ver Com isso a gente completa aqui A gente está soltando mais o trocões Mas também abrindo a porta aqui Beleza Tabuleta estranha Concluímos a missão nos túneis O que a gente pode fazer? Oh que beleza Onde eu vou parar aqui? Não cara Eu nem precisava ter feito o parkour todo o que eu fiz Temos aqui Temos aqui Mais um fragmento Defletor Você obteve um fragmento espiritual Mais um fragmento Acabamos a área né? Só que ainda falta um pouquinho de nada Só que ainda falta um pouquinho de nada Tem que voltar Vamos nós com a brincadeira da cinética A gente não precisa de nada não Só pancada O jogo não penitencia a gente A gente não precisa ficar salvando toda hora Mas vamos salvar Também é possível teleportar destas áreas Vamos subir Aqui ó Cospe 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 Sucesso Não Sucesso Morei muito cedo Falar com esse menino Toque Ah você voltou É uma tabuleta que você tem aí? Entenda O guia para ler as pedras Seria bom ter isso antes né? Espera aí Esquece Está escrito ao contrário Bem Sem inútil Ah Ganhamos Uma vasilha de luz espiritual gigante Então Mas olha só Ele deu uma pista Está escrito ao contrário Certo? 3122 313 Oh E aqui a gente tem um negócio fechado Então Talvez Seja 313 2213 Como é que faz mesmo? 3 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 7 8 9 10 11 11 12 8 1 9 10 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 Aqui ele vai mostrar que a gente tem que ir ali e tal, que a gente vai apanhar um pouquinho, porque temos que trocar, tirar aqui a resiliência e colocar o pulo duplo, isso facilita pra caramba a vida. Facilita demais a vida, vocês não tem noção. Tem mais algo que a gente poderia estar fazendo hoje, viu. Explorando aqui, por exemplo, é bastante explorável essa área, tem muitas coisinhas. Você pode alcançar lugares mais e mais altos. Prêmio! Bem, tudo quebra. Aqui nós temos mais dinheiro, vamos juntando dinheiro. Muito mais dinheiro, melhor. Muito mais versátil fica, com pulo triplo. Infelizmente aqui, aparentemente, não tem nada. Veral. Ah, você deve ser óriso, seja bem-vindo, mas que honro, espírito na minha própria cozinha. Peço desculpas pelo frio, sinta-se a vontade de ficar perto do fogo num lugar quentinho. Eu? Eu estou acostumado com frio. A degradação congelou meu antigo lar e o domínio de baúr há muito tempo. Além disso, essas águas congeladas abrigam os peixes mais saborosos. Isso é, quando você consegue chegar embaixo do gelo. Todos os visitantes podem contar com o calor de uma barriga cheia. Pera, e uma barriga cheia? É o mínimo que posso fazer nesses tempos sombrios? Muito bem. Aqui, se eu não me engano, se encostar o caldeirão. Não. Não sei se tem mais side quests por aqui. Não me interessei em ver. Aqui esse cara, ó. Vou falar com o Orpher. Vamos comprar mais um upgrade com o Orpher. Bastante útil. Melhorar suas habilidades? Sim. Eu quero... Mas eu não tenho dinheiro. Que triste. E agora o que fazer? Vamos seguir aí o... O caminho. Não sei se vai dar tempo de chegar no destino, mas... Vamos tentar. Antes de acabar o vídeo. Já deve estar até longo. Aqui parece ser um pouco mais alto que ali. Normalmente funciona. Não precisa de todos os upgrades para funcionar. Por isso que é o Metroidvania. E aqui, hein? Vamos subir. Subindo. 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 Pegamos mais um Minergo Aurolec. Serve para o cara das construções. Nossa. Eu realmente não salvou. Não salvou. Agora deu certo. O Minergo Aurolec. O Minergo Aurolec. Esquema é bruto. Vamos andando para cá. Alucinadamente. Tem um urso aqui. Aparentemente não posso fazer nada. Um próximo momento. Eu estou pulando os diálogos porque senão fica imenso o vídeo. Apenas o que for impossível escapar. Não é o momento. O que temos aqui? Lembramos deste lugar. As águas da Lagoas de Luma correm por aqui, nutrindo o pântano com vida. Ou melhor, costumava fluir antes da degradação, antes do moinho parar. Muito bem. A Fadinha falou um negócio aí. Está lá o nosso colega. Tá. É uma área para outro vídeo, né? Mas tem pequenas coisas que devem ser feitas antes de terminar. Vamos, por exemplo, dar uma olhada aqui. A gente gruda aqui, ó. A gente gruda aqui, ó. Muito bem, as engrenagens estão voltando E a gente abre o portão Para o menininho ali Nossa, que legal Olha o que temos aqui Para ganhamento de células de energia Será que deu tempo de pegar? Não deu tempo de pegar A gente tem um obstáculo aqui Que eu acho que a intenção Ah, minha nossa Conforme planejado Perfeito Só removendo os bichos A gente vai ficar de frente aqui Para essa entrada Mas ainda não Olha só que legal Áreas secretas Áreas secretas são muito Muito legais Aqui mais uma área secreta Ó Área fechada Doeu, hein Fazer tudo de novo Fazer tudo de novo Nada Então vamos escalar aqui Sem complicação É que é mais um fragmento Polita de vida E é isso Vamos terminar por aqui Vai ser na marreta nos bichos Bem na frente da porta Onde a gente teria que entrar Tá feito Uma área inteira Pegamos muitos fragmentos Nem um upgrade Mas muitos fragmentos Gostaram do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga metroidvania Jogos indie Recomendações E o que nos der Mateira também Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Dá bom ser o tutor Viva a amizade